Era por volta de duas da tarde quando um homem e duas crianças furtam um pula-pula no Parque Ateneu, em Goiânia. Os três saem carregando o brinquedo com facilidade. A ação durou cerca de dois minutos. Tudo foi registrado por essa câmera de segurança que fica em frente à casa onde o furto aconteceu. Depois de perceber o que tinha acontecido, o dono chamou a polícia e a mulher dele, a Guarda Civil Metropolitana. Os agentes descobriram que o suspeito e as crianças moravam na rua de cima, pertinho de onde tudo aconteceu. A polícia prendeu o homem e recuperou o pula-pula. Na delegacia, o homem alegou que uma das crianças teria ganhado o brinquedo e pediu ajuda para pegar o pula-pula. A versão não convenceu a vítima, que é Guarda Civil. Não me convence. Como é que um adulto pode ser convencido por uma criança? Fica meio difícil, você não entende? Eu acredito que alguma coisa não está certa e que deve ser acompanhado de perto, não só para as Forças de Segurança Pública, mas também pelo Conselho Tutelar. Para evitar novos furtos, o brinquedo agora fica trancado com essa corrente. Outro crime envolvendo uma criança chamou a atenção neste fim de semana. Uma menina desce do carro e pega duas plantas que estavam na porta de um comércio. O caso foi registrado no sábado, dia das crianças. Usar menores em furtos e roubos é crime. No caso do pula-pula, o suspeito continua preso e responde por furto e corrupção de menores. Essa psicóloga explica que as crianças são influenciadas pelos adultos. Ela orienta os pais a ficarem atentos ao que os filhos acessam na internet. Uma criança não nasce com desvio de comportamento. Na grande maioria é resultante do comportamento dos adultos, das orientações que recebe, da rotina, o acesso de informações que essa criança tem, a forma como ela brinca, brinca com o quê, que tipo de coisas que ela anda assistindo. Legenda por Sônia Ruberti